Olha, se você quer se apresentar neste programa, ligue para Moisés, a gente precisa de você aí, cantador de coco, repentista, violeiro, aqueles boiadeiros, boiadores, nós precisamos de vocês aqui. Ligue para Moisés, 9817 8638, 9817 8638, casaca de cor na área. Diga aí alguma coisa, manda mensagem para quem, como é que está o São João, está se aproximando, e o pessoal precisa convidar vocês. Oxente, é só a gente dar o contato, né? Com certeza. O telefone para contato já, 9979-8190 ou 3042-9506 e na internet, que é www.casaca-de-couro.com.br. É só ir lá ou então procurar a casaca de couro, que aparece lá um bocado de coisa, né, Joaquim? É, vou você repetir de novo, porque a gente fala, conversa das pessoas, se liga, vai buscar a caneta e o lápis. Porque tem gente que a gente, um telefone interurbano, você liga para uma pessoa, a pessoa ainda vai comprar o papel e o lápis. Ah, pronto. Então, eles foram na venda, já voltaram, né? Eu vou telefonear. É ótimo, isso é ótimo. Então, 9979-8190 ou 3042-9506. Espera aí, que passou a borracha no final. É o lápisinho lá? Com certeza. Então, errou. Então, vamos repetir. 3042-9506. Ai, é, é. Letra aí de Luiz Gonzaga. Canta casaca de couro no programa Forró no Asfalto. Vai, cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casaca é aonde mora a letra aí Existe uma cacimba do rio que o arão secou Meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água me raponde a dor Meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água me raponde a dor Mas diz que o amor nega no teu coração Tal qual a fogueira nas noites de São João Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Mas diz que o amor nega no meu coração Tal qual a fogueira nas noites de São João Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Vai cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada, onde mora a letra aí Existe uma cacimba do rio que o verão secou Meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água me responde a dor Meus olhos choram tanta mágoa que hoje sem água me responde a dor Mas diz que o amor fomega no meu coração Tal qual a fogueira nas noites de São João Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Eu sofro viver sem ela, tô no longe dela, só sei reclamar Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar Eita, é só fico de banda, só de bandinha eu Eu vivo como um passarinho KO E a gente já vem quando euουν Eu vivo como um passarinho